Acesse ao meu Senhor, que é tão louvor, o grande amor do meu Senhor. Por isso Deus, Deus é Jesus, Deus aceita ao meu redor, cariça, ao meu redor, cariça. O meu amor, o grande amor do meu Senhor, você aceita ao meu redor, cariça, ao meu redor, cariça. Hoje Deus vai me abandonar, Deus aceita ao meu redor, pra me parar, ao meu redor, Deus tem medo de alcançar, ao meu redor, ao meu redor, pra me guiar. Hoje eu amei, 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 amei. Porque lembre-se de mim, quando Jesus se tente em mim, desde então, Deus me tornei, ele estará ao meu redor, quando eu partir, ao meu redor. Então, Deus me tornei, Ele estará ao meu redor, ao meu redor, quando eu partir, ao meu redor, quando eu partir, ao meu redor, ativar. Amém.